A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, em mais um Em Chamas para as Nações. Antes de começar esse vídeo, você que não é inscrito no canal, se inscreva, toque no sininho, deixe seu joinha, seu like, faça um comentário. Toda vez que você comenta, que você deixe seu joinha, o YouTube divulga mais esse vídeo e mais pessoas possam ser alcançadas. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre a bênção de ser solteiro. A bênção de ser solteiro, como assim? Eu gostaria de ler um texto básico, que está em 1 Coríntios 7, versículo 32, que diz assim, E bem quisera eu, que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida nas coisas do Senhor, em como lhe há de agradar ao Senhor. Querido, gostaria de falar para você que é jovem, solteiro, ou você que já está em uma idade mais avançada solteiro. Muitas pessoas acham que ser solteiro é ser sozinho. Não. A palavra solteiro quer dizer ser completo. Só pode casar uma pessoa que é completa. Talvez você é solteiro e está tentando alguns relacionamentos, ou está aí nesse desespero de casar, por causa da carência ou por causa do interesse. Se bate os olhos, há alguma coisa de mal nisso? Não. Mas você precisa, como solteiro, como uma pessoa completa, você precisa evoluir. Porque se você casar pelo interesse e esse interesse não for correspondido, você vai se frustrar. Se você casar pela carência e alguém não suprir suas carências, você vai ficar decepcionado. Muitas pessoas casaram pela carência ou casaram pelo interesse. Ser solteiro é ser completo. Você vai ser tão completo em Deus, tão cheio do amor de Deus, que você vai dizer assim, Deus, eu tenho muito amor para dar. Eu tenho muita graça. E eu queria uma pessoa para que eu possa derramar esse amor que o Senhor me deu. Ele é tão grande, ele é tão sublime que não está suportando ficar dentro de mim. E eu queria despejar esse amor em alguém. Porque imagina você carente, a outra pessoa lá carente, dois carentes se casando. Não vai dar certo. Você é infeliz, a outra pessoa é infeliz, dois infelizes se casando. Muita gente fala assim, eu quero casar para ser feliz. Você está declarando que você é infeliz. Ah, eu quero casar porque eu preciso de um... Não. Você precisa primeiro ser completo. Na hora que Deus enxergar que você é completo nele, ele vai fazer como você fez com Adão. Vai tirar de dentro de você a esposa ideal, a esposa virtuosa. Adão é o único homem a casar com uma mulher sem umbigo. Você tem ideia do que é isso? Não tem. Só Adão sabe isso. Não tinha cunhado, não tinha sogra, não tinha sogro, não tinha... Não, ele casou só com a Eva. Não casou com a família da Eva. A Eva não tinha... Não tinha referência. O Adão nunca ia ouvir assim. A Eva dizendo, ah, você nunca, ou você sempre. Não. Sabe por quê? Deus arrancou de dentro dele. Você quer a esposa que Deus sempre sonhou para você? Faça como Adão se entregue nas mãos de Deus e Deus vai te dar um sono profundo e vai arrancar de dentro de você. O que você está procurando fora está dentro. Adão procurava fora e ela estava dentro. Ele carregava um mistério dentro dele. Quem era o mistério? Eva. Então, querido, talvez você já tenha 30 anos, 35, 39, 40 anos e está desesperado. E o diabo joga na cabeça que você é feio, que você não vai casar. Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver? Seja completo em Deus. Paulo diz aos solteiros em como agradar ao Senhor. Ser completo. Quando Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E quando Jesus falou em Mateus que os filhos de Deus seriam perfeitos, a palavra perfeito no grego é teleios. Teleios é uma pessoa completa. O que é ser uma pessoa completa? É uma pessoa resolvida. Você não é uma pessoa carente. Você é uma pessoa proativa. Você está precisando de alguém que você quer amar. Você está pronto para fazer alguém feliz. Se Deus te desse agora a varoa que você procura, ou o varão que você procura, você estaria pronto para fazer ele feliz? Desse jeito? Depressivo? Mal humorado? Chato? Cri-cri? Só murmura? Ou você é uma pessoa completa? Se nem os amigos estão suportando ficar perto de você? O que dirá uma esposa a uma esposa? Seja completo em Deus. Resolva suas carências. Resolva seus traumas. Resolva seus medos. Resolva suas prisões do passado. Suas decepções amorosas. Resolva seu problema com seu pai e com sua mãe. Às vezes você quer casar para sair de casa. Você não está suportando mais. Sei. Se você não está suportando uma mãe que vai mandar em você, você não vai suportar um marido. Porque o marido vai mandar em você. Você precisa ser resolvido e resolvida em Deus. Talvez você está aí sozinho, sozinha, trabalhando, trabalhando, se escondendo atrás de alguma coisa. Como Saúl atrás das bagagens. Como Adão atrás da árvore. E Deus está falando assim. Eu estou esperando você ser completo. Para de sofrer essa carência afetiva. Porque eu te amei de tal maneira. Eu derramei toda a minha bondade em você. Todo o meu amor em você. Toda a minha graça em você. Para quê? Para te dar alguém para você derramar essa graça. Mas você está com mágoa de muita gente. Cadê esse amor que Deus derramou dentro de você? Cadê essa graça? Cadê essa bondade? Lembra. Ser solteiro não é ser sozinho. Ser solteiro é ser completo. Você é completo ou completa em Deus? Ou você busca ainda ser alimentado por alguém? Ou você é alguém que é tão amado por Deus? Tão abençoado por Deus? Que quer derramar esse amor, essa graça, essas bênçãos em outra pessoa? E aí a pessoa que vier, ela pode vir ferida, ela pode vir machucada, ela pode vir infeliz. Não importa a maneira como ela venha. Mas você está pronto. Se ela foi ferida no caminho, você vai ser um bom samaritano para curá-la no caminho. Você vai ter azeite, você vai ter vinho, você vai ter tatadura. Então, do jeito que ela vier, não importa. Se ela não tiver alegria, vai chegando perto de você. Ela vai ser curada com a sua alegria. Ela não tem amor, ela vai ser curada por você através do amor de Deus. Então, querido, não se desespere. Não pegue qualquer um. Não pegue qualquer um. Seu problema não é que você não tenha uma varoa, nem um varão. Seu problema é que você ainda é incompleto em Deus. Na hora que você for completo em Deus. Querido, qualquer moça quer casar com um homem completo em Deus. Ou, ei, acorda. Qualquer homem quer casar com uma varoa completa em Deus. Mas nenhum homem quer casar com uma mulher ciumenta, cri-cri, chatonida. Cheia de ácido na alma. Cheia de mau-álito no espírito. Que ninguém quer. É horrível. Seja completo em Deus. E você vai ver a sua varoa falar. É esse cara. Esse cara é completo em Deus. Esse cara é resolvido. É esse cara que vai ser o pai dos meus filhos. Que vai guiar a minha casa espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Você vai ver a mulher e falar. É essa mulher que vai ser mãe dos meus filhos. Que vai gerar os filhos da promessa. Que vai alimentar meus filhos espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Seja completo. E você vai ver Deus trazer ele ou ela que você tanto está pedindo. Então, esquece um pouco o casamento. E seja completo em Deus. Que as coisas vão fluir na sua vida. Amém? Você que é sorteiro, não se desespere. Seja completo em Deus. E Deus vai fazer algo poderoso. Pode ser ainda esse ano. Eu creio. Deus é poderoso. Para fazer infinitamente, abundantemente. Muito mais quanto pedimos ou pensamos. Fique na paz. E até a próxima no Enxamas para as Nações. E não se esqueça. Você nasceu para estar em Enxamas para as Nações. E até a próxima no Enxamas para as Nações.